Olá, colegas. Boa madrugada. Agora, eu preparei a seguinte melhoria no reboque. Eu coloquei um instrumento de guindaste. Móveis à marcha são direcionáveis. 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 Móveis à marcha. Móveis à marcha são direcionáveis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu chamo esse caminhão de Juliana porque existe uma garota que eu gosto, eu gosto, uma bonita no Facebook. Siga em frente. Eu chamo a Juliana. Com a Scania S e Scania L, eu comprei esse modelo em 2017 e já mandei quem está de azul por causa da Juliana. E aí E aí Eu chamo a Juliana. E aí E aí E aí Ah, eu já estava vendo vídeos agora de noite sobre ETS. E vem aí umas novidades. E aí Vai haver uma atualização mais pesada do que essa. E aí Não sei quais, mas vai tornar o jogo ainda mais pesado do que ficou na atualização dos rebocs. Vai haver uma atualização ainda mais pesada do que essa que veio atualização dos rebocs. E aí Vai haver uma atualização dos rebocs. Vai haver uma atualização ainda mais pesada do que essa que veio atualização dos rebocs. Então, para chegar uma atualização já está em beta. Que permite abrir a janela lateral, isto é, a janela da porta e configurar no menu opções, várias opções de som. Então, por exemplo, qual som você quer mais alto, se é o som do motor, se é o som do motor, se é o som do câmbio de descarga, se é o som do cenário. Continue à direita e depois continue em frente. O seu som dos outros. Siga em frente. Aí, depois dessa atualização que traz a melhoria do som, que, inclusive, o som do caminhão da mão foi modificado. Depois dessa atualização, virá uma atualização com melhorias gráficas, que vai tornar o jogo ainda mais pesado. Eu não vou baixar essa atualização, porque se eu baixar, aí não vai dar mais para eu jogar. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vamos lá, Juliana. Vamos lá, está chegando? Está chegando? Vamos lá? Vamos lá? Prepare-se para virar à esquerda. A sinalização é uma cópia da sinalização que tem na América do Norte, a sinalização brasileira. Porém, a sinalização europeia e asiática é como essa do jogo que a gente está acostumado a ver. As placas diferentes, como por exemplo, a placa de vir à direita e a placa de ultrapassagem proibida e a faixa de serro branco, a faixa de ultrapassagem proibida. Hoje eu comprei esse neon aqui. Ficou muito bonito. Esse neon aqui ficou muito bonito. Vamos pôr esse tabola enfeitado de enfeite lá embaixo. Vamos desligar a Juliana. Então, é isso aí. Deixa eu trazer o levantável. É... 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 Então, eu adoro esse jogo, adoro, é o jogo que eu gosto mesmo de jogar, gente, é o jogo que eu gosto mesmo de jogar, eu tenho The Sins, eu tenho outros jogos aqui, The Sins, mas esse é o jogo que eu mais gosto, esse jogo que eu mais gosto por causa dos detalhes, da tendência para o realismo, não que eu não me divirta com os outros, mas, tipo, quando saiu essa atualização do reboque, eu não estava conseguindo, fiquei nisso, no final de 2018 que saiu a atualização, passei 2019 todo sem jogar esse jogo, na maior frustração, mas aí veio a quarentena, aí eu disse, como se não bastasse em acabar uma quarentena, eu vou ficar ainda por cima sem o meu jogo favorito, e fui, comecei a mexer, mexer, reduzir um pouco os gráficos e reduzir detalhes do sistema operacional do Windows e detalhes que só servem para pesar, como enfeites de ícones do Windows e tudo e conseguir fazer o jogo funcionar, conseguir fazer o jogo funcionar. Então, é, eu hoje estava vendo vídeos deste jogo, é, vídeos, é, de, pessoas que jogam com o mapa BR, eu não gosto muito de modos, apesar que o mapa BR estão bonitos, mas eu não gosto muito de modos porque pesam e, às vezes, vêm mal feitos. Então, o vídeo que eu estava assistindo, o cara teve que parar o caminhão dele numa balança, é, para pesar carga. O cara estava dirigindo um ônibus aí de turismo e contando essas novidades que eu falei, que vai vir mais pesada aqui, essa dos reboques, e, mais antes dessa, vai vir a atualização que tem o som, melhoria no som, e a janela ali abrindo, a janela da porta, abaixando o vidro igualzinho o caminhão mesmo, caminhão da vida real. E, isso vai aumentar o barulho dentro da cabine e vai ter, configurou, nas opções de configuração no menu, é, qual barulho você quer, auto, você é jogador, se quer um motor, se quer do escape, se quer do ambiente, ou dos outros carros, ou dos outros carros, no trânsito. Ficou especulhado, no vídeo no YouTube, comentaram que a melhoria gráfica poderia ser sujeiras e amassados, mas acontece que as empresas, como Scania e tudo, elas têm um contrato com a SCM de não amassar os caminhões. não amassar, não sujar, ah, mas os carros do trânsito amassam. Os carros do trânsito, eles, eles não usam logomarca real, não usam logomarca real. Então, eu... Então, é o seguinte... Esse aqui é o meu jogo favorito. É... Eu procurei hoje... Eu procurei hoje, seguindo dicas de um membro do grupo do Face, uma prancha de suporte a um carrinho miniatura, que eu tinha no meu antigo Scania, na Strayline, dentro da cabine decorativo, mas não achei. E... O seguinte... É... Mas achei... Um... Um reboco no indaste... Um reboco no indaste... Com vários eixos... Vários eixos... Gostei muito desse reboco. Gostei muito desse reboco. Gostei muito desse reboco. que leva carros, sim, porque eu não sei, quem joga deve se lembrar que nos menus de trabalhos fornecidos pelos armazéns, uma das opções é transportar carros fornecidos pelos armazéns, porém, porém, esse, esse reboque, esses reboques compráveis, não vi um que oferecesse transportar carros, então, vamos aqui vamos aqui o mercado de Juliana e partir uma nova viagem é mercadinho carros são muitas vidas externas partilizantes vou trabalhar na aula Boa viagem Recalculando Virem à direita Recalculando A CIDADE NOVA Vamos lá. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Vire à direita. Vire à direita. Calculando uma nova rota. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Vire. Vire à direita. Amém. 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 Bom dia, quando eu sinto qual é que está nesse caminho, eu acho que está tendo ficado ali. ... ... ... ... Amém. Amém. Siga em frente. Siga em frente. Ele tem quase um trem que pode rodar na França. Vamos cuidar, Juliana. Hoje é a noite de sexta-feira, né? Em 2002, em 2003, era justamente na noite de sexta-feira, que passava o seriado. Carga pesada. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um incidente, um incidente que acabou o carro do IPC. Um incidente, um incidente que aconteceu para o IPC. Se inscreva no canal. 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 E... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Continue à direita e depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Eu falei assim, meu pai dizia, quando chuva acabou o motorista Aliás, ele perdeu o carro na chuva Perdeu o carro na chuva A CIDADE NO BRASIL Sai da frente que aqui é Juliana Sai da frente que aqui é Juliana Segura E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E a esquerda. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Prepare-se para virar a esquerda. Recalculando. Prepare-se para virar a direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Tchau. Pegue a saída à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Tchau. 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 Siga em frente. 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 Siga em frente.